Meus amigos, neste domingo dia 2, se Deus quiser, iremos às urnas mais uma vez. No meio de tanta turbulência e correria, não podemos perder o foco. Não me recordo de já ter visto um sistema tão articulado contra um político em nosso país. Na verdade, não é um sistema, é o sistema. Já disse e repito, o presidente Bolsonaro não é perfeito, tem suas falhas, é claro. Mas não nos esqueçamos, ele foi eleito em 2018 contra o sistema. Por isso, o sistema jamais aceitou sua eleição. Bolsonaro continua resistindo, já resistiu o máximo que pôde. Não é fácil lutar contra o sistema. Agora, e especialmente agora, nesses últimos dias, o Brasil inteiro está vendo a força do sistema. Contra um presidente que não lhe deu espaço, que quebrou os elos da corrupção e da dominação ideológica. O sistema se une em torno da candidatura do partido que protagonizou o maior esquema de corrupção que este país já viu. O sistema ignora tudo. O sistema odeia quem quer que ouse ser contra as estruturas que dominavam este país. Aliás, sejamos honestos, ainda existem muitas estruturas para serem quebradas. Por isso, eu que já fui fortemente atacado por membros deste sistema, faço um apelo a todos. Vamos serrar fileiras ao lado do 22, do presidente Bolsonaro e dos partidos que o apoiam de verdade. Não vamos nos enganar. Votar em candidatos que estão em outros partidos contrários ao presidente é fortalecer o sistema. Porque os eleitos desses partidos terão que rezar em suas cartilhas. Vamos votar com coragem e determinação. Dizer ser amigo do presidente e viver no comodismo e na omissão não resolve nada. Rondônia é presidente 22, governador 22, senador 222. Minha gratidão a todos. Que Deus abençoe você e a sua família.